o pessoal tudo bem com vocês aí só estou fazendo esse vídeo para mostrar mais uma moeda não sei se é chinesa ou japonesa se for japonesa é edu período edu tá que legal em tá bom eu vou eu vou continuar minha pesquisa aí depois que eu chegar em casa dá uma boa limpada nela ou mais algumas se eu achar aí eu faço o vídeo pra vocês verem legal tá bom pessoal valeu se cuidem aí